Eu discordo da governadora, se quiser abrir, eu discordo do prefeito. Nós não temos vagas em UTI, tem gente morrendo nas cadeiras de roda, nas UPAs. As UPAs estão lotadas, mas a ganância financeira é maior do que a vontade de que as pessoas sobrevivem. Isso tem que ficar muito claro, eu vou ficar cobrando aqui. É muito fácil, vai pra rua morrer. Por que não diz? Olha, nós estamos garantindo aqui a UTI, nós estamos garantindo aqui o respirador. Não vi nenhum dizendo, nem Cidro, nem o líder do governo, nem Luiz Almi, ninguém aí que está defendendo essa barbaridade que é flexibilizar, sem nenhuma condição de retaguarda. Eu estou preocupado com a saúde, com a vida das pessoas, que é melhor quebrar, é melhor sofrer um pouquinho. Pra vocês terem uma ideia, a besta-feira Bolsonaro, programou agora mais duas de 600. Imagina, Bolsonaro, que é o satanás de pessoa, está preocupado, liberou duas de 600 agora, acabou de anunciar. Porque a gente está vendo que se afrouxar vai morrer mais 50 mil. Então, eu quero só dizer, está muito bonitinho o discurso, os camelôs estão todos sofrendo. Nós sabemos disso, temos consciência disso. Mas eu prefiro os camelôs, os camelôs vivos, todos vivos, com sua mulher, com seus filhos, do que enterrado, sem ter o direito de chorar. Só quero dizer isso. Se a governadora... Eu sou contra que a governadora afrouxa, está afrouxando. Está afrouxando, a rua está cheia de gente. Não tem. Ou faz o local pra valer por 15 dias e abre depois, como muitos estados estão fazendo. Eu concordo. Está aí Belo Horizonte, voltou, fechou de novo. Então, não é assim. A vida, não se pode brincar com a vida das pessoas. Eu estou preocupado com a vida. As pessoas podem morrer porque não tem pra onde ir agora, nesse momento. Pode ter um saco de dinheiro. As UTEIs privadas estão lotadas. As UTEIs públicas estão lotadas. E aí? Vai pra onde essas pessoas? É muito bom o discurso. É um discurso realmente politiqueiro. No ano de eleições, nós sabemos disso. Ah, vai dizer, olha, o fulano está contra. O camelô vai morrer de fome. Mas, no contrário, eu prefiro a vida das pessoas, que eles estejam vivos, está certo? Pra que possa continuar cuidando da sua família. É só isso. Estou deixando muito claro aqui que eu vou cobrar de tudinho aí. É morrendo e eu vou ficar na conta nos pinhados. De Alvodir, de Fato Bezerra, de vereador que está defendendo aí a morte. De Alvodir, de Fato Bezerra, de vereador que está defendendo aí a morte.